Vamos começar um vídeo brutal, Geraldo. Jovem, morta a golpes de terra em Santa Cruz. E atentou com isso o clube a intensivo acerto de uma história. A galera do alerta acupar a história. Se você está tanto, o que eu quero saber? O jornal de Sousa Rodrigues, a branquinha, como era conhecida de 25 anos, foi acupá-las quanto ele na madrugada. Esses vídeos aqui na cidade já não seriam muitos vídeos. Para ele, uma mística como essa, o que acontece com as mulheres, ali sim, chama muita atenção. Primeiro, porque foi a pedradas. Segundo, porque se trata de uma mulher. Aqui, olha, todas as pessoas estão aqui para se aproximar do corpo. Você vê que até para a gente chegar no local, há uma dificuldade muito grande. A gente vai pedir licença aqui para o pessoal e todo mundo recebeu a porta para ver o corpo que está ali a gente. A primeira vez que eu vi uma moto nessa, eu vou andar muito, muito feia. É a hora que na cabeça foi, né? Eu sou, por exemplo, há 18 anos. Eu trabalhei na cidade, inclusive, eu fui aqui no bairro. Eu gosto muito de marcar esse sabor, muito, muito troncífico. Uma moto foi nesse momento. Apesar da presença da polícia no local, prevaleceu a lei do silêncio. Nenhum morador ouviu, ouviu algo. Apesar de Branquinha ter sido morto no bairro Paraíso, uma região onde há várias casas, uma ao lado da outra, com muitos moradores. A polícia acredita em aceito de contas. Foram encontrados numa marica e também dinheiro com a vítima. Marguinha era usária de tráfico há pelo menos 5 anos. Maria disse que deu diversos parceiros à filha. Imaginada jantou. Já gostei, eu perdi a esperança. Até que falava comigo. Porque eu não queria me ouvir. Ela ficava em truá. Depois chegava. Minha filha saiu nessa vida. Já fez isso é tão bom. Eu trouxe ela numa vida dessa. Minha vida é meio fácil. Ela me respondeu muitas vezes nisso. Ana Maria disse ainda que a filha recebia uma aposentadoria. E que quase todo o dinheiro era usado para comprar crack. O chão para o filho do meu irmão falou aqui. Me via uma baixa de nutriciência. Depois fica um menino para ganhar mais ou menos para fumar drogas. Ela estava sem dinheiro para o menino. Porque ele vinha todo o meio do hospital para pegar esse dinheiro. Para ela levar sem dinheiro para o menino. Carlos é irmão da vítima. A todo lado com a morte. Ele tem receio que um outro irmão. Também usado de drogas. Nossa, é cada um. Da mesma forma. Não olhava. Ok. Então, o chão é velho. Ele é muito celoso do meu aqui. Para ele ser estávamos ali. Ele pode chegar, tá? Ele também. Então, Santa Cruz fica a 120 km da capital. Possui 35 mil habitantes. As pessoas por aqui vivem da agricultura, do comércio, do funcionalismo público. E são abençoadas pela Padre Maria Santa Rita. Os primeiros dos grandes f multimedorais. Os primeiros dos grandes fentlicha. Os primeiros dos grandes fnts do funcitos. de nove국 inteiros ter eminiversidade. O que por mais é um início depois que esses diasfangs todos nos anos泯 Garその pragas. São dissociada da Finn Balbador de se cables, Ser głosas p Jahreiramrar bem.